Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Moçambicando com a Preta. Se você é assíduo do canal, já sabe que já estive aqui no Parque de Infraestrutura Verde. Novamente estou aqui para mostrar a diferença que esse parque já está. Temos aqui o comboio. Quando eu cheguei aqui na abertura do Parque de Infraestrutura Verde, não tínhamos este comboio. Mas agora temos este comboio, onde as crianças, onde os adultos podem estar aqui para se divertir, para fingir que vão para uma estação de comboio. Estão neste momento a caminhar para ir alugar uma bicicleta. Vou pagar, amigo. Já estamos aqui no ponto de alugar das bicicletas. Eu vou alugar a minha bicicleta aqui. Acho que eu quero esta aqui. Quero esta. Esta pequena. Esta pequena. Eu vou alugar esta bicicleta aqui. Como estava a dizer, pessoal, quando eu cheguei aqui, o Parque de Infraestrutura Verde estava mesmo a ser aberto. Não tinha muitas coisas que aqui tem. Por exemplo, agora nós temos o Valejo. A sua pode valejar. Pode passar o tempo que quer. São 300 metigais. E eu agora aluguei a minha bicicleta por 100 metigais. E como uma boa ciclista que eu sou, vão ver só. Vão ver flumaça. Porque por acaso eu sou uma boa ciclista. É isso, câmera ou não? Vão ver flumaça. 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 Música 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 Aqui está super diferente, muito 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 nice, então vale a pena gastar 20 medicais para entrar no parque e ter as brincadeiras, as comidas, tudo o que quiser, por apenas o que cabe no seu bolso, porque não pode fazer o que não cabe no teu bolso, com 20 medicais pode apreciar a infraestrutura verde, mas se quiser usufruir de outros serviços deve pagar uma taxa extra, por exemplo, 100 medicais para bicicleta, 250 medicais, são as medicais mais sofisticadas, 100 medicais para apanhar o comboio, e temos 300 medicais por pessoas para valejar, então também temos muito restaurante, temos títulos bons para comer, vale ou não a pena visitar este parque de infraestrutura verde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. mas agora nós podemos velejar ou valejar, sei lá qual é a expressão melhor depois a gente vê no dicionário qual é a pronúncia correta então eu neste preciso momento vou entrar, já estou com o meu colete a salva vidas eu vou entrar no meu barquinho, estarei sozinha só de salientar que é minha primeira vez não sei o que vai acontecer, espero que saia d'água eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar gente é assim, eu fiquei aqui por 30 minutos, paguei 300 medicais, são mais ou menos uns 30 reais mas valeu a pena, os meus braços são todos doloridos, mas valeu a pena mesmo que eu vou me ajudar a descer já terminei, agora vou tirar o meu colete, salva a vida gente, vale a pena mesmo estar aqui no parque de infraestrutura verde, fazer vários desportos eu fiz este que custa 300 medicais por 30 minutos, mas pode ser, vale mesmo a pena eu estou aqui descalça, mas venha com tua sapatilha, venha com teu calções porque vai molhar não muito, vai molhar um pouco, é a primeira vez, molha um bocadinho então se você é profissional, certamente não vai molhar tanto, não vai molhar mesmo então muito obrigada por assistir o vídeo até o final canimambo se inscreva no canal, vou só brincar no carro preto, um beijo de carinho para todos vocês